Nos próximos dois dias serão inaugurados dois terminais de integração na zona sudeste. O primeiro que será inaugurado hoje será o terminal do Itararé e amanhã o terminal do Livramento. Para falar mais sobre essa inauguração, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o gerente de planejamento da S-Trans, o senhor Vinícius Rufino. Tenha um bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Como é que vai funcionar então esses terminais de integração? Só uma pequena correção. Na realidade a inauguração dos terminais vai ser na quinta e na sexta-feira. Quinta-feira o terminal do amanhã e sexto. O terminal do Itararé inaugura na quinta-feira e o terminal do Livramento na sexta. Mas assim, em relação ao funcionamento dos terminais. Nós estamos fazendo a partir desse momento uma mudança em toda a rotina do transporte dessas áreas que vão ser atendidas em princípio, no sentido de fazer uma subdivisão da operação das linhas, do atendimento. Ao invés da gente ter aquelas linhas que vão do bairro, lá daquele terminal do bairro, até o centro, fazendo ida e volta no percurso longo, a gente vai dividir essas linhas em duas. São as linhas no padrão que a gente chama de troncais e alimentadoras, certo? Fazendo com que a pessoa vá até o terminal numa linha alimentadora e de lá ela pegue uma linha troncal para o centro. Qual é a vantagem disso na prática? Eu tenho, eu fazendo a divisão, a subdivisão dessas linhas, eu consigo ter uma eficiência maior no sistema. Certo? No sentido em que eu, mesmo com a frota menor, considerando que eu vou ter que distribuir essa frota entre duas linhas, eu vou ter uma frequência maior dessas linhas. Elas vão trafegar em percursos menores e, consequentemente, eu vou ter um atendimento mais eficiente, um atendimento mais pontual e com assiduidade melhor, certo? Além disso, além dessa questão da eficiência, nós temos também a questão do aumento de opções de mobilidade para o usuário. Porque a partir do momento em que eu chego no terminal, da linha do meu bairro, e lá eu tenho opções para ir para vários locais diferentes, então eu consigo estender e ampliar essa quantidade de opções e destinos para o usuário. Agora, Vinícius, a previsão é que a Prefeitura construa em Teresina oito terminais, não é isso? Exatamente. Então serão inaugurados esses dois primeiros terminais e os demais terminais. Qual é a previsão, então, de entrega para a população? A previsão é que ainda esse ano de 2016 a gente esteja com pelo menos cinco terminais prontos. Tem um impasse danado naquele terminal do Parque Piauí, né? É, a gente tem ainda alguns pequenos probleminhas, vamos chamar assim, em relação à questão da localização. Alguns não iniciaram obras por conta de pequenos impasses, mas a grande maioria deles já está com obra em andamento. Os terminais da Zona Norte, eles já estão bem caminhados. O terminal do Bela Vista, na Zona Sul, também já está praticamente pronto, por assim dizer. Ei, Vinícius, qual é a diferença desses terminais que vão ser inaugurados amanhã e sexta-feira para os terminais de integração que já existem na capital? Na realidade, assim, a nossa integração que acontece hoje na cidade, ela é uma integração que a gente chama de integração temporal, integração aberta. Não que a integração dentro do terminal não vá funcionar da mesma forma, pelo contrário. Toda a integração, e é importante que o usuário tenha ciência disso, toda a integração, mesmo dentro do terminal, ela vai funcionar utilizando o cartão, os cartões de integração, certo? O Vale Transporte, o Vale Estudantil, quem já tem esses cartões não precisa se preocupar, certo? E o Cartão Expresso, aquela pessoa que não se enquadra em nenhum dos perfis de quem já recebe esses cartões de Vale Transporte e o Cartão Expresso, ela, ou, e o cartão, desculpa, o Vale Estudantil, perdão, ela deve procurar adquirir um cartão expresso para poder fazer essa integração adequadamente. Então essa integração só pode ser feita através desse cartão? Através dos cartões de bilhetagem eletrônica. E a emissão desses cartões fica por conta de quem? Ah, fica por conta do consórcio, do consórcio CIT, na figura do CETUT, que gerencia essa questão da bilhetagem eletrônica. Ah, só voltando um pouco para a questão da diferença da integração, a integração hoje é uma integração que acontece zona a zona, não vai deixar de existir, isso é importante ressaltar, especialmente nesse primeiro momento, nessa fase de transição, em que a gente vai ter ainda convivendo essas duas modalidades de operação, que seria o tronco alimentar e o sistema radial, que é o nosso sistema atual, certo? Mas o que vai acontecer é que o usuário vai ter uma opção a mais de fazer, certo? Vamos supor, das áreas que estão sendo atendidas nesse primeiro momento, eu vou ter, eu vou continuar tendo a opção de, depois que eu pegar uma linha alimentadora, integrar com a troncal, eu vou ainda ter a opção de integrar com aquela linha radial que vai me levar para outra zona, por exemplo, se eu, só para dar um exemplo prático aqui da coisa, se eu estou no alto da ressurreição, tá, eu preciso ir para o Mucambinho, eu vou poder pegar a minha linha alimentadora, saindo do meu bairro, vou até o terminal de integração, lá eu pego uma troncal para o centro, e no centro eu vou poder integrar ainda com a terceira linha, indo para o Mucambinho, pagando apenas uma passagem por isso. Certo, agora, Vinícius, a S-Trans, a Prefeitura, está fazendo um trabalho de conscientização da população terezinense por conta que, de certa forma... Que muitas pessoas desconhecem como funciona o sistema, né? Exatamente, é um novo sistema, as pessoas estão recebendo essa informação. Estão, as pessoas estão recebendo essa informação, nós estamos desde a semana passada já fazendo um trabalho com a equipe de campo, de divulgação, entregando material impresso, estamos com campanha na TV, estamos com campanha no rádio, e além disso, os moradores, assim, para a gente fazer, inclusive, uma divulgação mais específica, os domicílios das áreas que vão ser atendidos no primeiro momento estão recebendo também o informativo na sua residência, certo? Nós estamos fazendo esse trabalho, tentando fazer de forma mais ampla possível, exatamente para minimizar aquele impacto inicial da questão do... do... vamos dizer, porque querendo ou não, é uma mudança na rotina do usuário, tá? Então, quanto mais a gente puder minimizar esse impacto dessa mudança, nós estamos com essa equipe em campo fazendo divulgação nos terminais, vai ter uma equipe orientando as pessoas, ah, para onde é que eu vou, ah, eu quero ir para o, sei lá, para o shopping, qual linha que eu vou pegar. Interessante. Então, nós vamos ter essa equipe, tanto uma equipe de fiscais da S-Trans, controlando a operação, quanto também a equipe, uma equipe de divulgadores para orientar as pessoas. Vinícius, pois não, Juliana, fica à vontade. Vinícius, em relação à questão do funcionamento, há um horário específico para o uso dessa integração? Ela funciona em horário contínuo, 24 horas? Não, em princípio, a operação, ela vai, dentro do terminal, as linhas tronco alimentares, vamos chamar assim, elas vão funcionar da faixa de 5 da manhã à meia-noite. De 5 à meia-noite seria a faixa operacional nesse primeiro momento. Pode ser que, vamos dizer, aquelas linhas que a gente chama de corujão, elas entrem também na sistemática, mas para isso precisa que seja ampliado o sistema, porque são operações, é uma operação um pouco mais ampla e de uma demanda menor. Então, ela vai continuar sendo operada da mesma forma. Importante ressaltar que, nesse primeiro momento, além de não ser a zona sudeste inteira que vai entrar, vão ser apenas as linhas que partem do terminal do Alto da Ressurreição, da Redonda e do Parque Jurema, importante ressaltar isso, que dá aproximadamente 50% da abrangência do atendimento das zonas sudeste. E essa operação, ela vai ser iniciada somente nos finais de semana, certo? Exatamente para minimizar esse impacto, para a gente poder dar essa mudança gradativa para o usuário. Mas, em princípio, já com certeza o usuário já vai sentir uma diferença na questão da eficiência do atendimento. Vinícius, só para finalizar, então, em relação às demais intervenções que a Prefeitura está realizando nas principais avenidas de Teresina, Avenida Miguel Rosa, Avenida Barão de Gurgueia, quando essas intervenções serão concluídas e esse sistema de integração será totalmente entregue para a população? Isso. Ainda esse ano de 2016, a gente vai ter concluído plenamente os corredores, que são exatamente essas obras que estão sendo feitas, já de início nas vias principais, são obras que vêm para agregar na operação, certo? São obras que estão sendo feitas exatamente para a gente ter ganho de tempo na operação. Aquelas linhas que vão sair do terminal para o centro, elas vão trafegar nesses corredores, são corredores segregados, exclusivos para os ônibus, tá? Além da gente ter um melhor fluxo por conta dessa subdivisão, a gente diminui aquela quantidade de ônibus que faziam percursos coincidentes nos principais corredores. Além disso, a gente vai ter um corredor com que esse ônibus vai trafegar de maneira mais livre. Então, a gente vai ter um ganho na velocidade média da operação, um atendimento melhor para o usuário, essas linhas vão trafegar, vão fazer em menor tempo e assim a gente aumenta a frequência de atendimento dessas linhas. Ok, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Assembleia, Vinícius. Muito obrigado, nós agradecemos e estamos à disposição. Ok, então. Vamos aguardar a inauguração desses dois terminais. Amanhã, portanto, o terminal do Disseu e na sexta-feira o terminal do Livramento. Perfeito. É isso? É isso.